Música 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 Acontece nas manhãs que eu não vejo o seu caminho Acontece nos caminhos que seguirem o sol Sopra as lumes que escorrem as estrelas que guiaram Acontece nas manhãs que eu não vejo o seu caminho Acontece nas manhãs que eu não vejo o seu caminho Sopra as lumes que escorrem as estrelas que guiaram